Olá, irmãs, tudo bom? Hoje, 4 de maio, nós estamos no nosso 34º dia do propósito, caminhada de oração, e faltam seis dias para finalizarmos o nosso propósito de 40 dias, amém? O tema de hoje é obreiro aprovado. O texto está em 2 Timóteo 2,15. Vamos ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse tema é algo bem que eu gosto muito dessa palavra, gosto muito do louvor que vai completar essa palavra, tá? Quem puder ouvir o louvor, ele é curtinho, mas é muito, muito abençoador. Então, vamos lá. O que o Senhor tem para nós nesse dia que Ele está nos chamando a ser obreiro aprovado? O que é um obreiro aprovado, né? Um obreiro aprovado, ele é aprovado por Deus, por ser obediente a Deus, por manejar bem a palavra da verdade. Então, ele tem intimidade com a palavra do Senhor. Ele conhece a palavra da verdade, que é a palavra do nosso Deus, a Bíblia. E ele é aprovado por Deus, ele foi chamado por Deus para ser um obreiro, né? Eu não vou falar aqui hoje de chamado, chamado específico. Eu estou falando chamado, é um chamado, mas não é o chamado, entenderam? Chamado de Deus para que a gente seja um com Ele. Ele é um chamado que todo mundo tem, isso que eu quero dizer. Um chamado geral, não é um chamado específico. Esse daí vai ser outro dia. Então, o Senhor, ele é um obreiro aprovado. Ele trabalha para o Senhor, ele é aprovado pelo Senhor, ele é aprovado pela palavra. E ele precisa ser, entre aspas, aprovado pelo homem. Mas como que ele vai ser aprovado pelo homem? Quando ele se apresentar a Deus aprovado. Aí ele vai ser um obreiro de que não tem o que se envergonhar. Então, o que o Senhor quer nos ensinar é que nós devemos ter uma vida de comunhão, intimidade com Deus. De forma que nós não tenhamos do que nos envergonhar. Por que que foram todos esses outros devocionais ensinando e ministrando vários assuntos? Para que aqueles assuntos tão simples? Administração doméstica, finanças, coisas tão básicas. Porque nós precisamos ser aprovado em cada área das nossas vidas. Nós precisamos aprender a olhar para nós como um todo. e, ao mesmo tempo, fragmentar, né? Separar as áreas e começarmos a trabalhar nas áreas da nossa vida para que sejamos aprovados por Deus. Para que não tenhamos do que envergonhar. Então, mais uma vez, o Senhor não quer que a gente ande com o peso da vergonha sobre nós. Quando nós temos áreas da nossa vida que ainda não está alinhada com o querer dele, nós carregamos vergonha, nós carregamos desonra e Deus quer transformar isso na nossa vida. Então, neste dia, Ele está chamando a nossa atenção. Ei, filha, filho, seja um obreiro aprovado. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Deus já deu todas as armas que nós precisamos para sermos esse obreiro aprovado. Jesus já morreu na cruz, nós temos o sangue dEle, nós temos o poder do nome dEle, nós temos a palavra, nós temos os anjos, nós temos os ministros que Deus tem levantado para nos abençoar, mas nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado. E Ele nos aprova, mas e nós? Nós temos feito a nossa parte para que sejamos aprovados? É como um teste. Como é que nós temos passado nos testes da vida? Nós temos sido aprovados? Então, um obreiro, ele faz, ele trabalha para o Senhor, não é mesmo? E eu quero ler também Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Um outro detalhe que eu quero deixar aqui hoje para nós meditarmos, irmãs, é que nós precisamos tomar a responsabilidade do nosso chamado. Qual é a responsabilidade do nosso chamado? O que nós fomos chamados? O que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para ser uma mãe? Então, vamos ser essa mãe com excelência. Vamos dar tudo e muito mais. Mas esse tudo com o Senhor, sem sobrecarga, sem querer agradar o mundo, sem querer agradar as organizações acadêmicas que tanto cobra, sem querer agradar aquilo que vai trazer peso, mas agradar ao nosso Senhor. E isso a gente só faz na palavra. E quando nós agimos na palavra, nós temos êxito em todas as outras áreas, porque a palavra nos direciona a sermos excelentes em tudo que a gente faz. Então, o que é, qual é o andar da maneira digna da sua vocação? Tem um áudio que eu vou deixar aqui hoje, que eu já, eu amo esse áudio. É um relato, né, do pastor Paulo Júnior, que está falando que o Leonardo Revenhill, que foi um grande missionário, alguém passou para ele esse recadinho, e é um recadinho que eu amo, que o final da mensagem é, os outros podem e você não. A moral da história é essa. E eu gostei de entender isso na minha vida, desde nova, eu já compreendi o propósito e o chamado, claro que eu venho desenvolvendo ele, porque você não descobre o seu propósito de uma vez toda, de toda uma vez, né, de uma vez só. Ele vai se desvendando aos poucos. E eu gostei de entender isso, porque a gente sente no nosso espírito o que lhe cabe e o que não lhe cabe, o que lhe é devido e o que não é devido. E na maneira que você vai caminhando com Deus, ele vai te separando. Ele vai te separando. Então vai ter coisas na vida da gente que todo mundo está fazendo. É normal, não é pecado, talvez. Mas dependendo da sua vocação, do seu chamado, do seu compromisso com Deus, do compromisso que você quer ter com Deus, do compromisso do tamanho da unção que você quer ter, você não pode. Então, é uma mensagem, assim, muito gostosa de desenvolver com o Senhor. Pai, qual é a minha vocação? Para que eu fui chamado? Lembra que eu não estou falando do chamado ainda. Aquele chamado que todo mundo gosta. Esse daí vai ter o devocional dele. Eu estou falando dessa ordem do Senhor para nós, que também encaixa no chamado. Então, o obreiro, você é um obreiro do Senhor. Você tem andado de modo digno? Você tem vivido de forma de não ter do que se envergonhar? Por que que, às vezes, eu bato tanto na tecla das pessoas não deverem, né, não ser caloteira, ter uma palavra só? Eu tenho uma amiga que mora noutro país e ela me escreveu toda contente que ela ia conhecer um grande pastor, famoso, um famosinho pastor. Aquela Rosa, ele vai estar aqui e a gente marcou um café com ele e ele está super interessado em conversar com a gente e tal. E aí, quando passou o dia do café, eu falei para ela, e aí, como que foi? Ela falou, você não vai acreditar. Ele não deu as caras. Ele não explicou. Ele não explicou nem por que não apareceu. e isso, para a gente, assim, a gente está passado de falta de responsabilidade. Então, olha, está vendo? Procure se apresentar a Deus de forma de que não tenha do que se envergonhar. Nós temos que ter palavras, nós temos que ter postura, nós temos que ser sim, sim, não, não. Mas isso é um trabalhar profundo do dia a dia, de abrir mão de nós mesmas, abrir mão do jeitinho brasileiro, que, ai, eu marquei, mas não deu, e blá, blá, blá. Não, é não, é não. Acabou. Não deu. Não vai dar. E dá uma explicação, dá uma satisfação. Esses detalhes que Deus começa a nos ensinar. Uma outra coisa que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito do obreiro aprovado, é que como líderes, agora a gente mais focando como líder, focando como pessoa que tem um chamado de estar falando para outras pessoas e tudo. Não que nós venhamos nunca a passar a dar aquilo que nós não temos. Não venhamos dar aquilo que nós não temos. Não venhamos a ensinar aquilo que a gente não sabe. Não venhamos a fazer aquilo que não fomos chamados. Porque quando nós fazemos aquilo que nós não fomos chamados, Deus não tem respaldo. Ele não respalda. A gente não tem aquele guarda-costas que nos enviou. Então, que nós venhamos a ouvir de Deus o que é que eu preciso fazer para ser um obreiro aprovado pelo Senhor. e você também ter o exercício de se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Como que é que tem esse exercício de apresentar a Deus como obreiro aprovado? Aquilo que eu falei ontem, quando você começa a ter crédito, né? Senhor, eu tenho lido a tua palavra. Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho pagado um preço. Pai, me ajuda. Aí você vai sendo aprovado nos testes que o Senhor tem. Será que a gente tem sido aprovado nos testes que o Senhor tem nos submetido? Nós vivemos, você lembra que eu contei num devocional que eu tive um sonho que os guerreiros eram treinados numa escola e a parte mais importante da escola era no subterrâneo? Então, nós vivemos numa escola. A vida é uma escola. Todos os dias é uma escola. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei ontem mostrando as pessoas como elas estão distraídas, aí filmaram elas, né? Então, vou dar um exemplo aqui pra quem não viu o vídeo. Vamos supor, um cara caminhando, olhando o celular, passou por uma senhora com duas sacolas pesadíssimas e ele não viu. E a equipe que tá organizando isso chama ele e mostra pra ele a foto da mulher e fala o que você faria nessa situação? E ele fala ah, eu carregaria essas sacolas pra ela até a porta da casa dela se ela morasse perto ou pra onde que ela estivesse indo e tô contando um exemplo só, mas tem vários no vídeo. E aí, daqui a pouco coloco ele sentado e mostra um vídeo ele passando pela mulher e não fez nada e nem viu. E aí vem o que pra nossa vida é um teste todos os dias. Então, nós temos que ser coerente no que a gente fala com o que a gente faz. isso não é fácil. É um teste todos os dias. Um dia você vacila, um dia você escorrega e aí você levanta, pede perdão, Senhor me dê a chance, eu vou fazer de novo. Uma coisa interessante também é começar a pedir a Deus a chance de fazer de novo. Às vezes a gente erra num teste, vamos supor, com um filho, você errou com um filho, ficou entristecida, entendeu que é um erro, mas fica ali remoendo aquilo, ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu tratei ele assim? pede a chance de fazer de novo, Deus vai te dar, porque ele sempre dá a chance de fazer de novo. Lembra com Pedro? O que que ele fez com Pedro? Pedro negou ele três vezes e quando Jesus reapareceu pra ele, Jesus deu a chance dele responder três vezes que amava ele. Então, Deus tava dando a chance de restituição, Deus sempre nos dá a chance de fazer de novo o teste, louvado seja Deus por isso. Então, peça de novo, errou pai, me dê a chance e ele vai dar. E aí, quando ele der a chance, faça bem feito. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos ser libertas. Nós temos que ser assim, que não temos do que nos envergonhar. E quando nós tratamos a nossa vida, as nossas áreas da nossa vida, fechamos as brechas, nos posicionamos segundo a palavra. Não tem do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar, não tem do que ser acusado, né? Essa canção fala isso, que nós não venhamos ser acusados por ninguém. Então, que o Senhor o ministro no seu coração e vamos batalhando junto para sermos obreiro aprovado. Deus, ele é um pai maravilhoso e ele não admite servos de qualquer maneira. Pode até, às vezes você pode olhar um servo de qualquer maneira e ver ele fazendo um grande trabalho. E você olhar e falar, mas ele tem tantos defeitos, tem tantas coisas e está fazendo um ótimo trabalho. não se iluda com isso. Então, às vezes, a gente vê isso, vê um servo que não está 100% e parece que está fazendo um grande trabalho, uau, é um grande cantor, é um grande pregador, é um grande pastor. Aí você até chega a pensar, mas eu com o meu defeitinho tão simplesinho, acho que eu não vou nem trabalhar muito em cima disso aqui não, porque aquele ali está fazendo a glória de Deus, está quase sobre ele. Eu vou ficar, acho que não preciso trabalhar no meu não. Não se iluda nisso. porque os outros podem, você não. Aprenda a amar o chamado do Senhor na sua vida. Aprenda a valorizar. Não ande de qualquer maneira, não ande de qualquer maneira, porque o Senhor não aceita qualquer coisa. E vai chegar uma hora, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele mostra nos telhados a vergonha daqueles que não estão caminhando segundo a vontade dele. E vai chegar uma hora que essas vergonhas são expostas. É por isso que depois a gente vê tanta coisa errada, tanto escândalo, você fala, meu Deus, mas o cara era fera, o que aconteceu? Então, que a gente venha chegar até o fim da carreira, concluir completamente aquela carreira trazendo honra para o Senhor. Ainda que a gente não faça grandes obras, porque o que importa para Deus é como nós caminhamos com Ele e se fizemos aquilo que Ele queria que nós fizermos. Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje, tá bom? Tenham um bom dia, que o Senhor confirme a palavra no coração de vocês e que nós venhamos ser obreiros aprovados para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém?